Fala pessoal! Neste vídeo, o News traz uma utilidade pública para nossa audiência. Um dado alarmante, segundo o Serasa, mais de 64 milhões de pessoas estão com restrições no Serasa e SPC, o famoso nome sujo, e isso te impede de financiar um carro, uma casa, um cartão de crédito, pedir empréstimos e muito mais. A boa notícia é que a Rios resolve a única empresa que confiamos para esse tipo de serviço, até porque ela já ajudou o robozinho a conseguir um cartão black e já já eu vou financiar a minha Porsche em 100 vezes, ou seu nome limpo do Serasa, ou seu dinheiro de volta, e você não precisa quitar a dívida, tudo dentro da lei. A Rios limpa seu nome, aumenta o seu score e você volta a pegar empréstimo, financiar o carro e vai ter o tão sonhado cartão black e ser feliz de novo. Entre em contato agora mesmo e saiba mais, o link está logo aí abaixo na descrição do vídeo no YouTube, ou clique em limpar nome aí no story do Instagram. Em breve a gente volta, beijo do News!